Borel DJ Gabriel Toca aquela Gabriel do Borel Toca, toca aquela Trepa, 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 trepa No baile do Borel Toca aquela A tropa do pequeno Gosta muito dessa Oh, hey Solta putaria nessa porra É o Gabriel do Borel nessa porra É o baile do Borel nessa porra Acho que ele é doido, dá baixar Não tem jeito, né, mulher? Tudo, tudo, tudo Não passa nada É, três, dois Toca aqui ela, Gabriel do Borel Toca, toca aqui ela Gabriel do Borel Gabriel do Borel Que mandou Borel Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mão no boné Mão no bumbum Mão no boneco, mão no bumbum De agora, muito Mão no vinte P Sven a boca, mão na anguia Mão na boca, mão no regrinho Mão na boca, para o Kiva, o Kiva, o Kiva 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 P Heche, Gabriel Toca que ela Gabriel Torel Toca, toca que ela O Pai dele por poreu Há que ela a tropa do piqueiro Ó está posta Solta putaria nessa boa É o Gabriel do poreu nessa boa É o baile do Borel nessa porra É a tropa do pequeno nessa porra É o baile do Tererão nessa porra O baile do Tererão Toca aquela, Gabriel do Borel Toca, toca aquela Gabriel do Borel Gabriel do Borel Gabriel do Borel Te mandou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bumbum, mão no boneco, mão no bumbum, de agora muito Mão no veitinho, mão na boca, mão no ombro Mão na boca, mão no ombro, mão na boca, parou As trem do anjo da bachada, não tem jeito né mulher Rrrrrra, vamos em tudo, 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 tudo Passa nada É o trem Pum